Já vazou três dos possíveis próximos capítulos de DBD e o negócio tá muito suspeito mesmo. Quando vazou os arquivos da suposta próxima DLC do Resident Evil, junto com o suposto mapa novo de Stranger Things, o meu sentido aranha apitou. Como é que pode existir um time de leakers tão eficiente assim, cara? A Behavior até deu a entender que tava atrás do maluco que tá vazando tudo, mas simplesmente não faz sentido. Todo mundo que tá envolvido por parte da Behavior deve ter assinado um contrato de confidencialidade e quebrar esse contrato não só resultaria em demissão, como uma multa também. Então, em uma época de crise econômica, qual motivação um funcionário da Behavior teria para vazar um conteúdo que poderia custar muito caro pra ele caso ele fosse descoberto? Eu duvido muito que alguém do DBD Leaks seja um sheik das Arábias que tá pagando um funcionário do DBD por informações que possam valer o risco de ser demitido e ter que pagar uma multa altíssima compensatória pela quebra de contrato. Então, eu duvido que alguém de dentro estaria vazando esse conteúdo pro DBD Leaks. Ou, ao menos, eu acredito que não seria um funcionário comum. Ou o DBD Leaks possui contato com um hacker insano que simplesmente é muito fã de DBD, ou a Behavior estaria em conluio com o DBD Leaks para que eles vazem o conteúdo antes. Assim, a comunidade pode ficar com um há de mistério sobre essas possíveis DLCs, mantendo o DBD em alta mesmo em época que não haveriam lançamentos. O criador de conteúdo, Scott Jund, ele postou um vídeo dizendo que ele acredita que o DBD Leaks e a Behavior estariam trabalhando juntos para fazer esses vazamentos, pois isso seria uma forma perfeita de anunciar o conteúdo com antecedência e manter o hype com uma aura de mistério sobre o lançamento. Pois é claro que a gente sempre vai se questionar sobre a veracidade desses vazamentos. Porém, tem um problema nessa teoria. Para que isso fosse verdade, alguém de alto escalão da Behavior teria que estar vazando diretamente esse conteúdo para o DBD Leaks. Digamos que o próprio Matiocoté estivesse fazendo isso, pois ele saberia que os vazamentos beneficiariam eles. O problema continuaria sendo a quebra de contrato de confidencialidade com a Netflix, pois isso resultaria em um pagamento de uma multa, multa essa que eu creio que seria milionária. Então, para que isso não desse prejuízo para a Behavior, a própria Netflix teria que saber que os vazamentos vão ocorrer com o objetivo de aumentar o hype. Ou seja, supostamente, o Matiocoté apareceu com um terno e um powerpoint para os executivos da Netflix, explicando que eles não vão poder assinar o contrato de confidenciabilidade, pois eles vão vazar o conteúdo de propósito. Eu não sei você, mas imaginar essa cena na minha cabeça foi bem engraçado. Eu imaginei uma cena bem desconfortável, estilo The Office. Enfim, eu acho que a probabilidade da Behavior estar em coluio com a Netflix para vazar o conteúdo é bem baixa. Mas hoje em dia, quem sabe, né? Porém, eu tenho outra hipótese. Pois é, quebrar um contrato de confidenciabilidade é bem ruim, nós já sabemos disso. Mas como nós falamos antes, o vazamento é bom para o hype. Tanto que estamos falando sobre isso agora. É um marketing grátis que os criadores de conteúdo vão fazer para a Behavior ao criar teorias sobre as suas DLCs, discutindo se é real ou não e tentando adivinhar a data de lançamento e etc. Pois é, no fim das contas, estaria nos interesses da Behavior que um hacker estivesse roubando o conteúdo deles. Pois se fosse um funcionário de dentro vazando, provavelmente poderia resultar num processo ou no mínimo muito dinheiro perdido. Então, utilizando meu chapéu de alumínio, eu diria que existe alguém que está minerando ou roubando os dados da Behavior por fora da empresa e vazando para o público. E como isso está afetando positivamente a Behavior, já que não é ela que está quebrando o contrato, ela vai ficar caladinha deixando o hacker vazar tudo o que ele pode, como uma espécie de relação meio simbiótica onde os dois ganham no final. Talvez a Behavior até tenha um acordo com o hacker pedindo para que ele libere os dados aos pouquinhos, pois assim o hype se estende por um longo período de tempo. Então, por que estaria tudo vazando do DBD? Ora, pois o que mais hype ou DBD são as DLCs. Porém, esse hype era curto e ele se focava no mês do lançamento e de alguma forma nós podemos agora passar o ano inteiro hypando o conteúdo que está por vir e alguma coisa me diz que a Behavior sabe muito bem o que está acontecendo e está fingindo que não está gostando. Mas ela gosta. E você, o que você acha que realmente está acontecendo? Vem discutir comigo na Twitch segunda, quarta e sexta a partir das 15 horas. O link vai estar na descrição. Ligue todas as notificações porque você não vai querer perder o próximo vídeo e clica nesse outro vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água e coma seus vegetais que eu vejo vocês no próximo vídeo.